O assunto agora é política com Elivaldo Barbosa e, aliás, Elivaldo acompanhou hoje o governador do estado Wellington Dias falando a respeito da necessidade de reforma política que ele não acredita que aconteça. E fez uma análise também da situação do Partido dos Trabalhadores. Então vamos falar com Elivaldo Barbosa, que não está aqui, está aqui. Elivaldo Barbosa, aí está Elivaldo, direto da Secretaria da Administração, Elivaldo Barbosa. Hoje você acompanhou o governador Wellington Dias, que fez declarações, uma análise do próprio partido e do cenário político nacional. Elivaldo. Mais uma vez, boa tarde, João Elcio. Exatamente, estou aqui na Secretaria de Administração. Daqui a pouquinho vamos conversar com o secretário Franzé Silva. Mas antes, vou mostrar exatamente essa preocupação que você aborda agora. O governador Wellington Dias não acredita muito em reforma política profunda saindo do Congresso Nacional. E falou também da expectativa dele em relação ao Congresso do PT, que será aberto hoje e se estende até o domingo, que vai eleger a nova direção nacional do partido. Foi durante a abertura do Congresso de Ciência Política e Direito Eleitoral do Piauí. O sétimo Congresso de Ciência Política e Direito Eleitoral do Piauí foi aberto pela vice-governadora Margarete Coelho. O evento reúne juristas que discutem as tendências do direito eleitoral num delicado momento da política brasileira. A população inteira, todos os cidadãos hoje, se perguntam para onde vai nossa democracia. Qual o futuro da nossa democracia? As nossas instituições estão preparadas para os impactos de toda essa instabilidade, de operações lava-jato, de processos de impugnação de chapas governamentais. Será que as nossas instituições estão preparadas? Quais são os mecanismos que a nossa legislação nos deu para enfrentar esse tipo de situação? E esses mecanismos estão sendo bem utilizados? O governador Wellington Dias participou da abertura do Congresso e defendeu mudanças no sistema eleitoral brasileiro. Defende, mas não acredita numa profunda reforma política a partir do Congresso Nacional. E o próprio governador Wellington Dias explica os motivos. Eu estive no Congresso, estive na Câmara, estive no Senado. À medida que a gente foi desmanchando os partidos, à medida que se foi tirando o ideal, a proposta, o projeto dos partidos, as direções foram perdendo forças, os líderes perdendo força. À medida que se foi individualizando a política, ou seja, as pessoas dizem, ah, eu não voto em partido, eu voto na pessoa. Então, à medida que isso aconteceu, o Congresso é de indivíduos, ele não é de um projeto de Brasil. O governador também fala do futuro do seu partido, o PT, que a partir de hoje realiza em Brasília o Congresso Nacional. Neste Congresso nós temos um desafio a mais, porque que nem na luta de boxe, o partido foi às cordas. E é a força da militância, a partir de um processo que foi de eleição diretas, que a gente chega a esse Congresso apenas para o coroamento de quem já foi eleito pelo conjunto dos quase 300 mil filiados que compareceram e votaram na nossa direção em todo o Brasil. E esse Congresso vai dar o norte para que a direção, para que os principais líderes, é claro, comandado por quem vai dirigir o partido, mas comandado também por Luiz Inácio Lula da Silva, que é o nosso líder maior.